Eita, mas já chegou. Mal gravei a pronta, né? Que acabou de chegar. E chegou esses aqui também. Eita aqui eu comprei de uma pessoa que trouxe dos Estados Unidos, tá? Eita meio detonado, eu vi que tava barato, né, lá no leilão, e acaba aí com banho, tá? Vamos ver quão detonado tá, né, esse trailer aqui. Vamos apresentar a primeira, daqui chama Burnley Travoy, tá? Esse trailer daqui são as rodas, provavelmente. É bem leve, tá? Isso, são as rodas? Acabei de limpar o chão, né? Vamos sujar de novo. Daqui a cordinha pra prender aqui, né? As coisas. Basta na dada. Isso daqui, olha o engate dele, tá? Daqui precisa colocar uma borracha aqui, pra ver se não vai discar, né? O banco da bicicleta. O banco da bicicleta. Deixa de lado, tá? Ah, essa parte aqui. Tem que falar que tava quebrado aqui essa parte? Deixa de baixo. Ó, dá pra ver aqui? Aqui, tá desse jeito. Ó. Aqui, tá desse jeito. Agora vamos ver como, o quanto isso daqui influencia, né? Ele tá dobrando, né? Só que acho que ele não trava só. Será que ele desmonta? Pra eu depois saber. Uma correção. Pra abaixar esse daqui, ó. Tem essa corda. Então você puxa esse daqui e ele já abaixa. Deixa eu tirar essas rodas daqui. Ó. Puxou a cordinha e abaixou. Ó, tá vendo como é fácil? Mas ele tá meio ruim aqui, né? Essa trava mesmo, né? Mas, tá funcionando. Tá solta, né? Vou colocar aqui. A primeira vez que eu coloco também. Não, tem um botão aqui. Aperta o botão. Solta a trava, né? Aí encaixa aqui a roda. Isso aí. Eu já tinha visto bastante vídeos aqui, né? Então, mais ou menos eu lembro. Aperta aqui. Encaixa. É... Aqui. Gira aqui. Levanta. Tem um botão aqui, esse. Ó, já fica em pé. Ah, ele tá quebrado aqui. Então ele fica... Fica fraco aqui, ó. Ele não... Não segura tão bem, né? Ó, esse daqui era um botão aqui. Que segurava, esse daqui pra não... Abre e fechar, né? Ele faz a mesma coisa, né? Ele faz a mesma coisa, né? Faz aqui assim. Ó, já tá o trailer montado. Aqui tem um óleo de... Aqui, ó. Óleo de gato, né? Óleo de gato que chama isso aqui? Bem, não tenho certeza. Tá? Ele... Ele é... Bem... Frágil, né? Que eu ouvi... Pessoal falando na internet. Mas... Ele serve como... Sinaleiro, né? Na hora que tá andando. Vamos prender esse daqui na bicicleta pra ver. Eu tenho uma... Retalho, né? De câmera de... De bicicleta. Então... É bem prático, né? Isso aqui é uma borracha, né? Eu vou... Colocar assim... E... Prender... Desse jeito... Pra não riscar... O banco da minha bicicleta, né? Prontinho. Prontinho. Vamos... Prender aqui... Na bicicleta. Tá bom a altura? Será? Será que... É... O ideal é... Que seja um pouco mais alto aqui em cima, né? Ó... É que também tem que ver a minha altura, né? Bom... Vamos lá fora? Ó... Isso aqui pra soltar e colocar é bem fácil, tá? Ele só... Mexe aqui... E... É pra levantar isso aqui. Mais fácil. Aí... É... Tô achando que tá meio baixo o banco. Então... É por isso que ele tá meio ruim, ó. Soltar. Ó... É... Realmente tá no baixo o banco, ó. Aí ele força, né? Beleza. Vamos ver se... Isso aqui... Tô achando que tá muito alto esse banco pra mim, né? Vamos abaixar um pouquinho assim, tá? Ver? Vamos ver se ainda tá... Pra soltar. Dá. Até que dá. Dá. Ah! Dá pra mexer aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu não gostar aqui, fica mais alto ainda. Então... Aqui... Dá pra limite, será? Tá? Eita... É o limite disso aqui. Aqui é o limite. Hum... O ideal seria dessa altura aqui, né? Ó, porque... Se deixar assim, ele fica meio baixo. Aí ele começa a forçar aqui, né? O ideal seria se desse pra... Dar uma torcida essa aqui. Que o... Também o... Aqui a Brompton, ele... Não é retinho assim, né? Ele tá um pouquinho inclinado assim, ó. Ó. Tá um pouco inclinado. Então... Se fosse reto... Ou um pouco mais pra cá assim, aí ele ficaria tranquilo, né? Ó. Ia ficar desse jeito assim, né? É... Tem que dar uma adaptada nisso aqui. Vou ver na internet pra ver se existe outro tipo de encaixe, né? Mas... Dá pra usar. Vou soltar aqui. Vamos lá fora, hein? Tchau. 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 Se inscreva. 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 E na próxima. E na próxima.